Programa por aí, mais uma edição aqui da Erótica Fair no IMB em São Paulo E a gente veio mostrar as novidades da Hot Flowers pra você Essa que já é a vigésima edição Carissa Riquelme, minha amiga! Como estás? Falar português é melhor do que tentar arranhar Me deram uma bronca na edição de sua matéria que eu fui querer falar espanhol e saiu ruim Vamos falar português Portunhol Como é Estrela? Estrela que eu falei errado Como é Estrela em Espanhol? Estrella Estrela, tá vendo? Eu falei certo Estrela Como é ser a maior estrela da feira? Me sinto feliz e agradeço a toda a gente de Hot Flowers por o grande carinho Así que nada, satisfecha por o logro e feliz Sim, a gente conversou na última vez que você viria aqui, né? Aliás, roupa muito bonita Sim, graças a todos os presentes Apesar que pensei que viria com fantasias de Hot Flowers Não Por que não fantasias de Hot Flowers? Eu sou muito tini Ah, sim, sim Se tivesse aqui escolher, tá? Um contrato tem que vir uma fantasia Tem aqui Várias fantasia Enfermeira O que escolherias? Se fossem vocês escolherias Colegial? Por aí Vamos ver Eu preferia Eu preferia universitária, colegial La Fantasia Qual a página? Sim Mas o final, né? Pode ser Ah, sim Enfermeira Isso Sim Comissária? Sim E a gente tá aqui confortavelmente instalado na cama Que faz parte das instalações da Hot Flowers Na 20ª edição da Erótica Fer Sucesso Total Então resolvemos vir aqui nesse lugar confortável, né? Aproveitar que a Eliana trabalha muito aqui na feira Já dá uma descansadinha Para mostrar os lançamentos que você trouxe aqui especificamente para a feira, né Eliana? Nós trouxemos um ovinho A gente chama de ovinho Mas é tipo um hotball Vocês conhecem o hotball, né? O tradicional Que é uma chama de bolinha explosiva Isso, que é a bolinha para penetração vaginal E nós tínhamos O público gay pedia muito a bolinha para penetração anal E a bolinha tradicional Ela é desconfortável para colocar no ânus Por quê? Você tem que ter uma lubrificação artificial Porque o ânus não tem uma lubrificação natural Então você tem que colocar um lubrificante Como a bolinha ela dissolve com a umidade Quando você ia penetrar Ela já derretia e não dava aquele efeito dela derreter dentro Como acontece na vagina Então nós fizemos Especialmente para esse público Não só Sim Porque é uma Uma cápsula que você pode usar na vagina e no ânus Só tem uma específica Para o sexo anal Que é com anestésico Então você tem Olha a bolinha Ela é uma Ela é oval Tá vendo? Eu não vou tirar ela daqui porque vai fazer uma meleca Ela tem um óleo que ela já vem lubrificada Então como ela já vem Você está vendo que tem um óleo? Ela toda Ela já vem com o óleo Já serve como lubrificante Por isso ela vem Para poder introduzir também É por isso que ela vem nessa cápsula Para ter esse óleo para lubrificar Facilitar a penetração E o formato também que é mais prático Sim Para uma penetração anal E em quatro versões Que é a que esquenta A que esfria A que esquenta e esfria E a anestésica Entendi Entendi Ela chama Impere S então Isso Impere S Legal Então nós temos a versão que esfria Agora eu não entendi Como é que funciona a versão que esquenta e esfria Uma hora esquenta Como é que funciona? É igual Sabe aquele gelzinho que nós temos? O esquenta e esfria O vermelhinho Certo Que é esse aqui Ok Então é o mesmo A mesma função Só que em cápsula Continuando nessa linha anal Sim Nós trouxemos um gel Porque as pessoas Principalmente as que estão começando Nessa prática Falam assim Liana mas como que eu faço? Eu tenho o lubrificante Eu tenho o anestésico Mas o depois Fica ardendo Mas A Hot Flowers Veio pra resolver esse problema Do pós relacionamento Entendi Bacana Nunca ninguém pensava nisso Mas eu vou te explicar porque Ele é Um lubrificante Com anestésico Com micro cápsulas Tá vendo que ela tem micro cápsulas aqui dentro Azuzinho Certo As micro cápsulas Elas liberam um óleo de jojoba Que é extremamente hidratante Agora que eu entendi a função Ele é um lubrificante Vai ser usado antes Só que ele vai trabalhar no pós Vai dar um conforto maior Isso eu achei muito legal Um conforto Antes Durante E o depois também Agora nós vamos passar Pra aquela pessoa que Ela precisa Dar uma Enganada Vai Olha Sempre virgem É Aquela pessoa que tem Muita lubrificação Que acaba atrapalhando também Muita lubrificação Muita lubrificação Atrapalha Atrapalha né Na verdade ele O adstringente É pra diminuir a lubrificação Daí você vai me perguntar Se diminui a lubrificação Não vai ficar desconfortável Você adivinhou a minha pergunta Já pode ser jornalista Claro Mas O que que eu falo pra você Ele é um lubrificante Com a distringente Lubrificante com a distringente Mas tá Então agora A pergunta que você não pensou Se eu vou tirar a lubrificação Pra que você pôr a lubrificação Tira Põe Porque se você tirar Toda a lubrificação Natural Natural Ele vai dar desconforto Para a mulher Certo Então ele tem que ter uma lubrificação Pra ele Pra não dar aquele desconforto Não doer Não irritar A vagina Então sempre virgem Leva quanto tempo pra fazer efeito? É imediato Se passou Em segundos Ele já age Ele contrai a musculatura E já dá a sensação de você tá Virgem de novo A sensação é tanto para o homem Como para a mulher Ah para o homem e para a mulher também Para os dois Interessantíssimo E aí Ela pode usar Reusar Ele vai fazer efeito novamente Vamos por Vai Terminou uma Uma relação Aí tal Vai de novo Passa de novo Vai Vai fazer de novo Vai ficar Sempre virgem Sempre virgem E é barato isso aqui né Produtinho por ser É um produto barato Não precisa nem falar o preço Mas é É acessível Bem acessível Bem acessível Qualquer cosmético aqui Não Aliás nós não temos produto que seja muito caro né Então eu sempre gosto de falar isso Porque como a Hot Flower está crescendo muito E está com uma linha de produtos A apresentação dos produtos é cada vez mais luxuosa Passa-se a impressão de que os produtos são caros Mas não são não Pode consultar o site que você vai ter uma ideia Se você vê o stand sempre cheio de gente comprando As pessoas não saem com sacola cheia Gastando dinheiro Sim É muito barato Quer dizer você vai ter um plus aí na sua relação Muito legal mesmo É uma linha imensa de produtos Para todos os gostos E a pessoa meio que entre aspas No bom sentido vicia né Vicia Acabou Quer repor aí tem um sabor diferente Ah pôr outra fragrância Tem Cor diferente Sim Tem colecionadores né Colecionadores Tem mesmo Tem tem De prótese De prótese É Que coleciona Vem Ah saiu de outra cor Compra Aquela linha que só tinha de duas cores Agora tem cinco Coleciona Olha isso Montando seu arsenal Vamos lá Continuando Nós trouxemos Ah eu quero passar uma coisa em você Não se preocupa É na boca Tudo bem O vibrador líquido Certo Nós já falamos dele Uma vez Acho que na outra feira Aquele que faz um certo formigamento Isso Ele ainda tá na Ele tá no auge agora No auge Assim virou moda Virou moda o hot shock E ele virou assim campeão de vendas Esse é o hot shock que você vai Borrifar 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 na vagina Em alguns segundos ela vai Começar a formigar e vai dar choquinhos né É uma coisa confortável Excitante E é uma sensação super diferente Uma coisa que você nunca experimentou Então tem a versão Nós temos três versões hoje Que é o spray O gel E o viber kiss Que eu vou passar Ele é transparente Ele só vai hidratar sua vida Viber kiss Ele tá começando a agir É ele começa em alguns Leva alguns segundos pra agir Gente eu quero experimentar isso Chama alguma modelo da feira Por favor pra testar um produto aqui Vamos fazer uma demonstração então do Hot shock viber kiss Então eu vou passar O viber kiss No do E na Tami Que eles vão testar O viber kiss No ato Do beijo É porque eu testei Sozinho Ficou uma coisa legal Que bacana É mas assim Ah tá Vou até perguntar Que nem ela tá com batom Ele age da mesma forma Não tem problema Então você pode passar Eu vou passar nela primeiro Isso Passa Bota um carinho Com a mão direita eu sou péssima Sou canhoto Você quer que eu passe? Passe nela Aliás quando eu for usar Eu te ligo Eu tenho a opção de você Aí eu vou lá passar pra você Você passa aqui pra mim? Eu vou lá Sabe que é legal Ele dá uma hidratada nos lábios Também E é bom que ele não tem cor Que você pode passar em cima Aliás gente Pra levar pra balada Você pode levar no bolso Carita Mas calma que ele demora um pouquinho Demora Vou passar no Du O meu ainda já tá anestesiado outra vez Vamos por mais Aí você vai beijar pra ver A sensação disso aqui não vejo Agora dá um selinho Veja como é que é Duas bocas tremendo beijando Diferente Mas agora que o meu tá Mas é lógico que num beijo apaixonado Daqueles de misturar língua na boca Essa sensação do gel Ele vai se espalhar na língua Ele vai espalhar por toda a boca E essa sensação Ela vai ficar inclusive dentro da boca Então você vai ficar com a língua pulsando A bochecha Toda a parte interna da boca Ela vai reagir também Muito legal né Mas eu gostaria da sua opinião Da sensação que ele dá Isso Tipo uma anestesiada mesmo Puxa um pouquinho Uma delícia Ele fica Demora uns 10 minutos Que a gente vai fazendo o efeito Uns 10 minutos Fica Uns 10 minutos E aí você vai Passando e repassando né Então ela tava explicando Que esse também pode ser passado Pra sexo oral Pra sexo oral Não tem como você não apimentar o seu relacionamento com os produtos da Hot Pra falar em pimenta Temos um óleo de pimenta com morango Um óleo de massagem corporal Pra você massagear o seu companheiro Sua companheira Além de ficar um cheiro muito bom Eu passei em você agora Você viu que ele cheira O cheiro assim É muito bom E ele hidrata bastante Porque ele é a base de óleo de coco E o óleo de coco tá muito em alta hoje Porque ele não agride A mucosa não agride Tanto que ele tá sendo usado E em várias Emagrecer não é? Hã? Não é isso que você vai tomar pra emagrecer? Pra emagrecer E tem coisas pra... Não falei besteira Pensei que eu tava quase falando besteira Não, pra emagrecer Tem várias dietas A base do óleo de coco Sim Inclusive de academia Tem aquela pasta de óleo de coco Que as pessoas comem Pra poder malhar Então o óleo de coco É muito bom pra saúde E bom pro sexo também Falando do óleo então A gente tem o de pimenta com morango Que vai esquentar Durante a fricção Na massagem Durante a massagem Ele vai esquentar É beijável Beijável O gosto é muito bom E temos na outra versão Que é ilang-ilang com alecrim Ilang-ilang com alecrim Isso E ela tem efeitos afrodisíacos Nós temos, é lógico Além dos 700 produtos em linha Que hoje nós temos no catálogo Inclusive o catálogo Com Larissa Riquelme na capa Que tá lindo Ele vem numa caixa inclusive Uma caixa que envolve com a história da empresa Comemorativa né É, comemorativa de 10 anos Bom, muitos lançamentos aqui Na 20ª Erótica Fair Com a Eliana da Hot Flowers E agora que bonitinha isso daqui Sabonetes Mini sabonetes Mini sabonetes Foi uma decoração Em três versões Que é a de pêssego A de rosas E a de flores cítricas Que é a verde A cor de pêssego E a rosinha Que além dele ser decorativo Porque todo mundo gosta de sabonetes Eu sou apaixonada por sabonetes Esse daqui é legal pra você Além de tomar banho Você leva no motel Decora a banheira com ele Sabe, coloca pra Depois você tomar um banho com ele Sensual Flowers então em três versões né Flores cítricas, rosas E pêssego E pêssego Continuando aqui com a Eliana Eliana, o que é isso aqui no meu? Cola ou pô? Ah então, isso daqui é um lançamento também Daqui na feira Um lançamento Um lançamento Chama Eu e Você Não é que é Eu e Você A peça chama Eu e Você É uma peça pra um relacionamento Mulher e mulher Que ela vai Uma delas A que vai dominar né Ela vai engatar aqui Então isso daqui vai ficar firme nela Não vai sair Mas ao mesmo tempo Ela vai estar em contato com o ponto G Então ela também vai sentir prazer E ela vai colocar isso aqui na sua companheira Então as duas vão sentir prazer A que está dominando e a que está sendo dominada no caso né Que isso daqui também vai estar em contato com o ponto G Que ele procura o ponto G E um detalhe Elas podem fazer qualquer posição Não se limita a uma única posição Só ficar ali sentadinho Ele vira de todo jeito olha Então ele é confortável E o outro não machuca Ela pode virar de lado Porque ele se adapta a qualquer movimento Bem interessante mesmo Eu achei legal essa história da flexibilidade né Dá pra rolar Dá Na prática que o negócio vai funcionar mesmo Quer levar? Não 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 Nós temos essa linha de hidratante Que também temos em quatro versões Que é o Touch Lube Ele é um lubrificante Ele é um hidratante E o cheiro São cheiros que nós trouxemos assim Tropicais De vários lugares do mundo Inclusive eu me inspirei Em algumas fragrâncias De algumas coisas Que eu trouxe do Havaí Que né Esse aqui é romance e berry negra. A berry, por exemplo, ela é uma... A berry negra, né? Porque berry, né? Tem a blueberry, strawberry, cada uma é uma cor, né? É verdade, né? Ó, esse aqui, por exemplo, ele é néctar de manga com hibisco. O hibisco, na verdade, ele é uma planta típica do Havaí. O hibisco é aquela flor comestível, não é? É, que você faz chá. É, certo. E ela é a flor, inclusive, símbolo do Havaí. E esse... Esse também é um... Chantilly aqui. É um hidratante corporal, que é em forma de creme e gel, tá vendo? Ah, isso aqui é um produto? É um produto. Gente, eu não sei se eu vou conseguir, esse eu não sei se vai dar pra você entender. Eu achei que era embalagem. Não, ele é... Ó, é o gel e o creme, o gel e o creme. Esse chacoalhela mistura? Não mistura. É o produto que é embalado assim, em espiral. Certo. E aí ele tem também um cheiro... Eu nem sei se você tem mais onde eu pôr cheiro em você aqui. Ah, aqui acho que não foi nada ainda. Tem lugares que ainda não foi nada aqui. É, mas você não vai querer que eu ponha, né? Não, não é não. Olha que legal, gente. Tá vendo? Consegue captar? Segura o microfone. Pra gente fazer aqui. Eu vou sair daqui hidratado, né? É, e ele é um hidratante bem... Ele deixa a pele bem, assim, umidificada mesmo, sabe? Ele fica o dia inteiro. Olha, tanto é que você percebe. Percebe, eu não sei se em casa percebe, mas... Ele não fica oleoso. Pra esse, pra esse, porque esse a gente tá passando todos os produtos. É. E esse aqui tá seco. E você vê que ele não fica oleoso. Não, gostoso. A pele absorve. Olha mesmo, ó. E ele fica bem hidratado. Liana, da Hot Flowers, aqui no AMB, na vigésima Erótica Fé. A gente conheceu alguns lançamentos, mas o catálogo é muito grande. São mais de mil produtos, cada vez mais. E a gente quer, então, mostrar os canais de contato com a Hot Flowers, né? Pessoa que tá em casa, quer conhecer mais os produtos e tal, conhecer o catálogo, que inclusive Larissa Riquelme, estivemos com ela, super simpática ontem, presente aí. Como é que a pessoa faz? Tem um site? Isso. A pessoa pode entrar no site, hotflowers.com.br. Lá nós temos o canal pra ela entrar no e-commerce, se ela quiser comprar algum produto. Nós temos um canal de cadastro, pra você que quer revender. Tem uma revenda, né? Que nós chamamos de sacoleira. Tem um canal pra cadastro, que se a pessoa se cadastrar, ela vai receber um catálogo com a sua primeira compra. Nós temos toda a rede social, Twitter, Facebook, enfim, a Hot Flowers tá aí, em todos os meios, né? Você pode entrar em contato, você pode criticar da sugestão, porque críticas também são importantes. Sim, na hora que você tava falando de sugestão, numa outra conversa, a gente conversou que vários produtos, inclusive fragrâncias de produtos, foram lançadas a pedido de consumidor, né? Isso. Eu acho interessante também. E alguns produtos que nós lançamos, também são a pedido do consumidor, que entre em contato pelo Fale Conosco, pelo SAC, pelo Facebook, ou pelo Twitter, em algum lugar, ou pelo telefone também, que você pode ligar. Lá na Hot Flowers tem o telefone, vai aparecer aqui no vídeo, você pode ligar, falar, viu, eu quero um produto, por favor, me lança. Eu uso de uma determinada marca, que eu não encontro, que é importada. A Hot Flowers tem condição de fazer? A Hot Flowers faz. É isso, adoro, adoro. Pra mim, chega quase não é trabalho mais, né? Já é muito legal. E parabéns por tudo, né? Eu vou ficar com aquela realização de seba. E a gente continua por aí. Por aí. Por aí com a Hot Flowers. Vamos abordar hoje especificamente a história toda da Larissa Riquelme, que foi uma repercussão imensa aqui na feira e tá sendo pra Hot Flowers, né? E a Eliana, na entrevista, onde a gente conversou, ela falou que foi você que idealizou tudo, que foi atrás, queria, da onde surgiu, queria que você falasse um pouco disso pra gente. Novembro, sentado numa reunião informal com meu pai, mais um amigo nosso, falando sobre modelos, quem poderia ser, né? Cogitou vários nomes. Eu pensei em Copa das Conterações e Copa do Mundo. Em 2014, o Brasil vai ser o auge. Novamente. E quem foi a musa da Copa do Mundo? A Larissa Riquelme. Sem contar que ela é uma mulher muito sensual. Tem tudo a ver com a marca. E o Mercosul, que a gente vem trabalhando agora, também tinha muito a ver. A aceitação dela é muito grande no Mercosul. E por isso que eu falei, pai, pode ser ela? O que você acha? Eles acharam excelente a ideia. Existiu algum tabu da parte dela pra aceitar? Sim. A primeira reunião que tivemos, quando mostrou o catálogo, eles ficaram com um pouco de receio. Não foi com ela a reunião. Foi com os assessores dela, advogado. Mas eles viram que não era a pornografia. É o sensual erótico que a gente bate sempre. Nos produtos é sensual erótico. Não é pornografia. A diferença é muito grande. Foi falado que era só foto conceito, que ela não faz foto com produto. Ela gostou da ideia. Ela fala sobre a marca, hoje, fora do país também. Não o que a gente pede pra ela. Eu acredito que ela esteja gostando muito do trabalho com a Hot Flower também. Ela se identificou. Acho que a própria questão pessoal, vocês são muito envolventes, né? E eu percebi já que ela já tá... Então acaba, né? A pessoa cria um carinho. Se ela tiver o mínimo, ela vai fazer até mais do que tá contratado, né? De certa forma. Sim. Tivemos vários momentos aí com a Larissa. Desde a elaboração do catálogo, onde ela participou. Depois tivemos a festa de lançamento. 10 anos, agora a feira erótica, 20ª edição. E aí o que vem por aí com a Larissa ainda? Porque o contrato continua, né? Não é só isso. Sim. São mais dois anos de contrato. Dois anos? Dois anos de contrato. Luz de imagem. E nós estamos pensando ainda. Acredito que pra esse ano vai ser essa campanha mesmo, né? Acredito que em 2014 vai ser uma campanha muito maior em relação à Copa do Mundo. A gente vai usar a sensualidade dentro da Copa do Mundo. Por que não se unir o futebol? Seria público masculino, né? Com a mulher também, né? Mostrar que pode ser sensual. A gente ainda vai ter o prazer de ver a Larissa em várias oportunidades. Sim. Os eventos, a roda. Quer dizer, tem outras feiras, talvez, pelo Brasil que aconteça? Uma feira no Rio? É possível que ela participe também? Sim, é possível. É questão de conversa e tudo. Então, legal. Então, partiu de você e deu super certo. Você tinha essa noção? Ontem mesmo você gritava, né? A loucura que a linha a gente imaginava que a Larissa e a Kelman superou as expectativas. Olha, vou falar que eu tava com um pouco de medo também. Quando meu pai... Vamos quebrar tudo aqui? Sim. Não, mas até sobre repercussão. Foi eu que incentivei, foi eu que tive a ideia, foi eu que convenci todo mundo a fazer, confiaram em mim. Então, eu tive muito medo no começo, falei, e se não der certo? Mas, com o tempo, um mês depois das fotos, começou a repercutir muito bem. Continuou, vai continuar bastante ainda, que temos bastante releases sobre isso. Não, com certeza. E a mídia tá cobrindo bastante, desde a festa de lançamento lá, saiu em muitos lugares, né? Fora o que a gente vê. E agora, depois da feira, então, vai embora, né? Feira vitrine aí, fantástica, né? A gente contou sobre a origem desse trabalho com a Larissa. Você quer ver as fotos? Quer conferir como foi isso? Dá uma olhada no site da Hot Flowers. Tem bastante coisa lá pras pessoas acessarem, né? Bastante coisa, hotflowers.com.br, lá vocês vão acompanhar tudo de pertinho. E as redes sociais também, hoje em dia todo mundo tá lá, né? Sim. Adiciona lá, procura no Google, lá fácil achar. Isso aí, Lucas Bertipaglia, administração, a diretoria da Hot Flowers, e a gente continua por aí. Estou aqui com o Edivaldo Bertipaglia, ele que é o fundador, que iniciou toda essa história de Hot Flowers. 20ª Erótica Fé, né? Quer dizer, 20 edições, a gente deve acompanhar aí umas 6, 7, pelo menos. Aquele balanço tradicional da feira, acho que vale fazer agora, né? Como é que foi essa feira pra empresa? A feira foi muito boa. Sentimos falta de fabricantes de produto nacional. A Hot Flowers vem carregando a bandeira de não entrar com o produto importado da China, que a feira hoje, 90% tá ligado com produtos importados. Nós continuamos com a nossa bandeira, né? Fabricar tudo, verticalizar. O que eu senti nessa feira específica, a valorização, o reconhecimento do logista, fabricar, de ter um produto nacional de qualidade. O que eu fiquei mais contente do reconhecimento também, que perdemos na tecnologia, nos vibradores, que não tem como, né? Quem que briga com a eletrônica, a caixina? Exatamente. Mas na parte de cosméticos, lubrificantes, acessórios, a sensualidade das fantasias, da lingerie, nós ganhamos de quilômetros na frente. Essa feira, com certeza, a Hot Flowers marcou presença como o maior expositor, trouxe a maior estrela da festa também, a Larissa Riquelme, né? E aí, né, o Lucas me contou a história, como é que surgiu a ideia dela vir. Tá sendo o divisor de águas de toda essa evolução do mercado. Não só a Larissa, que veio ontem, mas o Ricardo, que é o modelo, ficou em segundo lugar no Mister Universo. Nossa, foi simpático, inclusive, né? Ó, pessoal, encerrando a matéria aqui, que nós temos que trabalhar bastante ainda, tá? A gente se vê por aí. A gente continuou por aí. Edivaldo Berti Paglia, Hot Flowers, 20ª Herói de Café, e a gente continua por aí. Por aí. Música Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh It's always a good time Oh, 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 oh We don't even have to try It's always a good time